Fala aí rapaziada sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo e ao nosso canal estamos fazendo aqui um vídeo de retrospectiva aqui no YouTube e nosso canal no YouTube nossas experiências compartilhar com vocês principalmente para quem tá começando e também para algumas pessoas que já estão andando um pouquinho mais no YouTube e de repente não tem ideia do que aconteceu nesse período é a gente acha que é só gravar você grava você dita faz todo o trabalho de SEO de divulgação etc e tal mas vai muito além e muita coisa mudou desde que a gente começou e já foi muito mais simples e muito mais fácil até alcançar mais pessoas tanto que hoje muita gente utiliza até tráfego pago faz anúncio dos próprios vídeos dentro do YouTube isso eu acho assim meio bizarro mas é o que tá acontecendo né então a gente já pede para você se inscrever ativar as notificações tá e a gente já fica junto aí também tem os nossos vídeos de aula de inglês tem vários tipos de conteúdo então fica com a gente aí para você aprender cada vez mais então vamos lá é mudanças no YouTube ao longo do tempo fases caóticas aqui no YouTube cara isso aí é uma parada bem chata bem é a gente tem que sempre se adaptar as mudanças né seja no trabalho na escola faculdade é em todo canto e no YouTube não foi diferente então é muitas mudanças foram um pouco sim desconfortáveis né nem todo mundo se adaptou é rapidamente e também nem todo mundo se adaptou mesmo né então a gente vai falar sobre algumas coisas primeiras mudanças primeiras mudanças problemas com o jornal há uns anos atrás não tem tanto tempo assim o Wall Street Journal fez uma matéria expondo a questão dos vídeos e das publicações que estavam tendo anúncios sendo exibidos nesses vídeos publicações sites com conteúdos muito inapropriados e que manchavam de certa forma as marcas que estavam sendo mostradas nesses sites nesses canais e alguns conteúdos eram não só impróprios mas faziam apologia terrorismo e coisas assim inaceitáveis beleza mas foi um tremendo de um estrondo nessa época inicialmente as empresas fizeram suspensão de anúncios no youtube e depois passaram a romper contratos estamos falando de cifras bem altas então o pessoal começou a sair o youtube começou a perder muito dinheiro por isso aí e resolveu fazer mudanças profundas na plataforma a principal logo de cara foi a questão do conteúdo ser focado como family friendly ou seja para todas as idades para todos os gostos essa coisa toda e também ser advertiser friendly então o conteúdo ele passou a ser a se exigir desse conteúdo que ele seja adequado para não chocar o público de diversas idades crianças tudo mais e também que pudesse se adequar aos anúncios que iam ser veiculados então de maneira que um anunciante um parceiro não se incomodasse com a marca está sendo associada aquele tipo de conteúdo beleza e qual foi a outra parada que aconteceu eles retiraram todo mundo do programa de parcerias deram um prazo e colocaram lá que para fazer parte do programa de parcerias você tinha que ter mais de 10 mil views ou seja mais de 10 mil visualizações dentro da plataforma para poder ter direito a entrar no programa de parcerias ou seja monetizar o canal tá isso tudo por causa de um grupo menor que era um grupo de usuários que estavam recebendo receita e indo essa receita tava indo pra a assim pra era meio obscuro porque imagina o cara que faz um vídeo ou dá a entender que sei lá falar de terrorismo essas coisas todas defender coisas inacreditáveis né terraplanismo sei lá mais o que e o cara é causou um problema pro youtube só que foi um grupo pequeno se você comparar com a maioria das pessoas a maioria das pessoas tá caivando seu vídeo de de how to do it yourself e outros vídeozinhos aí de andando na rua fazendo esquete então nem todo mundo faz vídeo desse tipo né é impróprio com outros palavrões com é com grosseria né e outras coisas que passaram a ser filtradas dentro da rede e isso aí começou a afetar até artistas conhecidos pessoas conhecidas que tinham conta no youtube e aí o que que eles faziam ah poxa olha só eu acabei de botar um vídeo aqui e já foi desmonetizado poxa por causa de uma palavra bom o youtube passou a filtrar as palavras que eram usadas e dar aviso logo de cara e desmonetizar logo de cara isso estamos falando lá do começo dessas mudanças então o pessoal publicava no youtube e reclamava no instagram é curioso isso né e o instagram se eu não me engano ainda não era do facebook que agora é o meta e essas mudanças que foram ocorrendo fizeram com que os criadores de conteúdo e os próprios artistas gente conhecida tivessem que adaptar e fazer até um rebranding tem até youtuber conhecido aí que eu não vou citar o nome que mudou completamente o seu conteúdo né ou apresentação dele né da pessoa ou dela dizendo não 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 meu conteúdo é family friendly bateu esse lado direto é martelo esse direto por quê porque o medo era pô eu posto muito assim se eu continuar posto se eu receber avisos toda hora vou perder dinheiro não vou parar de receber e vão acabar com meu canal então é isso aí foi curioso né quando o cara falava um palavrão e de repente pá desmonetizava o canal hoje eu acho que tá um pouco mais flexível eu não sei qual é o filtro que eles estão utilizando agora mas por exemplo se você marcou o teu vídeo como pra criança obviamente que se tiver alguma palavra imprópria o youtube ele já vai desmonetizar esse vídeo ou vai botar algum aviso ou ele não vai ficar listado enfim várias coisas podem acontecer e aí será que acabou será que ah 10 mil views pô legal acho que é consigo né tranquilo né só que não isso foi exatamente o que aconteceu né mudando a turbina com o avião voando no ar né então mas não era só ter mais de 10 mil views pois é como eu falei antes é o conteúdo passou a ter que ser adequado adaptado então não bastava você ter os 10 mil views você tinha que adaptar e aconteceu mais uma coisa mais uma coisa então é passou a ter que ser como a gente já mencionou advertiser friendly family friendly e em um período curtíssimo assim os os criadores de conteúdo tendo que se adaptar ainda a essas mudanças fazendo as mudanças on the fly né que o pessoal fala tudo acontecendo e já fazendo as ajustes é do conteúdo na divulgação nas palavras tudo mais e é e também correr atrás desses views todos né pô 10 mil meu canal pequeno 10 mil e aí pá a pessoa conseguiu 10 mil views vai entrar no programa de parcerias é regras que mais ou menos vigoram até hoje eles mudaram de novo é coisa assim de sete meses seis meses não me lembro exatamente mas foi em menos de 12 meses menos de um ano eles mudaram a regra de novo e passou a não ser considerado se você fez 10 mil views ou não eles mudaram totalmente a regra aquilo ali não vale mais então o que vale agora é o seguinte você tem que ter mais de mil inscritos no canal beleza e mais de quatro mil horas de tempo de exibição isso tudo nos últimos 12 meses então é foram mudanças muito difíceis muito complicadas principalmente para quem está começando e para quem era pequeno então ela isso aí praticamente acabou com os canais pequenos né você não tem mais você por exemplo tem um canal que consegue milhares de views rapidamente são vídeos que viralizam mas o youtube ele não monetiza mais esses canais ou seja são canais que mantém o público dentro da plataforma ou seja que tem um engajamento tem retenção de público mas não se enquadram nessas regras novas de você ter mais de mil inscritos ao mesmo tempo que ter mais de quatro mil horas de tempo de exibição nos últimos 12 meses ou seja é se você sair dessa reguinha aí um pouquinho mais para lá um pouquinho mais para cá e você perder essa faixazinha aí você sai do programa de parcerias mais uma coisa como eu falei antes mesmo que você alcance os mil inscritos e as mais de quatro mil horas de tempo de exibição o seu canal ainda vai ser avaliado então é enquanto você está fazendo o seu trabalho os robozinhos vão analisando o teu canal você vai receber avisos se você é usou alguma música que não deveria essas coisas todas você vai receber o robozinho agora a análise provavelmente ela passa primeiro com um robozinho né tudo ok tá copyright papapá e provavelmente um humano ainda vai analisar o seu canal inteiro para verificar se ele está de acordo com as regras novas do programa de parcerias né que inclui muito além além de você ter quatro mil horas de tempo de exibição nos últimos 12 meses e mais mil inscritos ele vai analisar se você andou na linha e vai analisar é se você cumpre todos os requisitos lá tá naqueles termos doido lá que tem lá é sempre importante você ler se você tiver alguma dúvida procurar os termos os termos de uso do youtube e também as regras para fazer parte do programa de parcerias do youtube ou seja monetizar no seu canal então como eu falei né não basta tem gente que acha que é assim né ah eu pô esse pessoal não faz nada pô é só é é gravar grava vídeo faz upload né e tal mas tem muito trabalho envolvido no que a gente faz é nem tudo é simples é e muita gente não tem equipe para fazer as várias etapas que tem um vídeo e ciclos ao longo do ano porque a programação na verdade ela tem que ser feita para o ano todo eu como eu trabalho muito eu não tenho tanto como fazer essa programação eu já fiz deu muito certo vocês podem ver que alguns vídeos é de algum um tempo atrás é eles eram vídeos viralizados de milhares de mil a o próprio youtube ele mudou o algoritmo e afetou um pouco o canal mas é de tempos em tempos a gente consegue recuperar e as pessoas é conseguem encontrar o nosso canal é fazem elogios né tem muito feedback maravilhoso né de pessoas agradecendo que a gente está fazendo é dando força para a gente continuar então isso é o que faz com que a gente é mantenha o canal né que é o feedback dos inscritos e também de pessoas que não são inscritas mas que foram ajudadas pelos nossos vídeos então a gente continua aqui então é essas mudanças são difíceis é não não existe uma ajuda para o canal pequeno você não tem acesso ao suporte você não tem acesso ao suporte como acontece com canais grandes não tem um contato direto alguém gerenciando fala faz assim faz assado tira a folga do dia e tal e você não tem isso para canais pequenos não tem suporte ela está tendo um problema que não tem não tem é direcionado para fórum os próprios usuários que te ajudam é assim é um pouco abusivo porque você está trabalhando tirando o seu tempo que é a coisa mais preciosa dedicando para isso e e tendo pouca ajuda então é tá cada vez mais difícil realmente continuar é criando conteúdo no youtube não estou aqui desanimando quem está começando nada disso porque pode acontecer de você fazer um vídeo que vai viralizar logo de cara pode acontecer de você fazer vários vídeos e sei lá depois de seis meses um deles você colocou lá atrás viraliza porque isso aí é muito tem algum é tem duas questões aí o que é sazonal né e o que é aleatório de repente uma pessoa com uma rede grande compartilha o seu conteúdo e de repente viraliza e você ganha muitos inscritos ganha muitos views e enfim e também a questão sazonal tem épocas que certos assuntos são mais pesquisados enfim são várias coisas aí então é só esse período foi difícil principalmente para quem não conseguiu alcançar a monetização já né é quem já não estava dentro desse quem não estava já dentro dessa faixa teve extrema dificuldade de entrar e outros simplesmente não conseguem ficar dentro dessa faixa de mil inscritos quatro mil horas de exibição e acabou indo para daily motion para instagram facebook onde conseguiu monetizar o seu trabalho e tem várias formas de fazer isso não só através do do próprio da própria plataforma mas por exemplo divulgando produtos a coisa então é a tweet por exemplo a gente ficou fora três anos voltou não tinha mais seguidor nenhum e nesse ano de 2021 a gente já foi convidado para afiliados já monetizou o canal enquanto no youtube mesmo com mais de cem é vídeos é com quase quatro mil seguidores no twitter a gente ainda sofre para voltar a ter o mesmo desempenho é com o algoritmo né porque eles mudaram alguma coisa e pá né aí tem vídeo que viraliza e tem vídeo que não viraliza mas não está sendo suficiente e a gente conta com o apoio de vocês para poder manter o projeto para poder manter o canal então eu gostaria de agradecer a todos aí que assistiram até agora é é é é o trabalho de formiguinha que a gente faz a gente ajuda muita gente tem muita coisa que a gente faz assim ninguém fica sabendo mas a gente está ajudando né e o importante é esse feedback que a gente recebe de vocês né de todo mundo está sendo ajudado com os vídeos que a gente faz né e é isso galera divulguem esse vídeo é compartilhem deixem like deixem comentário se inscreva se você tá chegando agora já se inscreve no canal ative as notificações a gente vai falar sobre é muito mais coisas dando mais dicas para para youtubers para streamers para quem está com dúvida sobre como funciona o youtube porque que está assim como que era antes e enfim o que pode ser feito para melhorar não é e é isso grande abraço e até o próximo vídeo o